A gente não quer aparecer, mas eu estou bem. A gente não quer aparecer, mas eu não estou bem. Salve, salve galera, beleza? Eduarda aqui do Family Movie. E o fagou aqui, ficou meio escoto. Hoje estamos aqui no Nova América, ao qual a gente já viu o primeiro vídeo do nosso canal. Vou deixar aqui em cima no link da descrição. E hoje estamos aqui para ver o Capitã Marvel. Vamos ver hoje o Capitã Marvel, tem muita gente falando dele, mas já vi gente já falando mal sobre esse filme. Vamos então dar uma olhada, vamos analisar, e hoje a gente vai comentar sobre ele. Então fica hoje aí, não deixe de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho, e também deixar o seu comentário aqui embaixo, caso você já tenha visto esse filme. Parece isso mesmo. E daqui a pouco a gente está de volta. Hoje vai ser diferente. Hoje a gente veio aqui mais cedo, no shopping, para almoçar. E vamos ver como é que vai ser minha dieta hoje aqui. Valeu galera. Até por breve. A gente está cansado. Não dormimos bem porque a energia da casa acabou, então... É mega tímido para falar para a câmera, agora quando eu estou gravando ele quer aparecer. Agora a gente acabou aqui de almoçar, mas tivemos uma baixa aqui na nossa equipe, a qual a Vanessa teve que se retirar. Mas ficou aqui eu e o meu... Pedro. Parceiro Pedro. É o meu Pedro. Uh, cadeira. Ele nem gosta dessa cadeira aqui, a gente vai passar perto. Ele nem gosta dessas cadeiras, né? Aí agora a gente vai aqui dar uma olhada para te fazer a comida que a gente comeu para caramba. Eu vou explodir. Vocês viram aí na imagem que eu botei aí do nosso almoço. Hoje tive que sair um pouco da dieta, da reeducação alimentar. Mas... Daqui a pouco a gente está de volta. Chegamos aqui no lugar que o Pedro gosta muito, para não dizer o contrário. Pelo amor de Deus, né? É duço. É mesmo, é? Olha aqui, ele gosta muito desse lugar aqui. Propaganda gratuita da Rihep. A gente vai dar uma olhada aqui e ver se eu consigo gravar alguma coisa aqui dentro aqui agora. Coedição sinistra. E aí, conseguimos trocar aqui o ingresso, já que tivemos a nossa baixa aí da nossa equipe, né? E agora é só esperar chegar o horário do filme, é 2h45. A gente vai estar aqui aguardando agora. E daqui a pouco a gente vai comentar sobre o que é que a gente vai achar sobre esse filme. E hoje, o comentário vai ser eu que Pedro. Já que a Vanessa não vai estar sobre o filme Capitã Marvel, né? Será que Capitã Marvel é bom? Vale a pena assistir? E tal? Então, fica então aí o resto do nosso vídeo, pra você saber se vai valer a pena assistir esse filme ou não. Oi, gente. Já estamos no cinema aqui, já. A gente devolveu a meia pipoca. Muito esperto esse cara, cara. Não, foi culpa sua também. Deixa eu contar daqui a pouco, quando terminar aqui, a gente volta aí. No seu inconsciente. E aí, galera. Estamos aqui saindo agora do cinema. Muito bom o filme. Assistindo Capitão, Capitã Marvel. Até agora eu não consigo nem falar. Capitã Marvel. Nem falar às vezes direito o nome do filme, que é Capitã Marvel, que é a mulher, né? E... Quando começou a... Pedro fazendo spoilers em base. Conta a história da S.H.I.E.L.D., né? O início. Do começo, do começo. Se é o início, claro que é do começo. É mesmo, é? Da S.H.I.E.L.D. E... Na verdade, é o final do filme que fala sobre isso. E o filme, eu pensei que fosse até chato, mas eu achei muito legal, apesar de nesse filme, a sala... Apesar da sala tá mega fria e o Pedro querendo ir no banheiro, né? Eu falei pra ele ir no banheiro antes de entrar. Eu fui, só que ele bebida era nada demais. O filme gritando no meio do cinema, né? E o filme tem duas horas, aproximadamente, uma hora e quarenta de filme. Não é enjoativo e tem uns efeitos especiais bem legais. Quem gosta de efeito especial, eles têm uns efeitos especiais bem bacanas. E pena que a Vanessa não pôde assistir, mas ela vai ver uns trechozinhos do filme. Eu consegui tirar foto e filmar alguns trechos. Hoje, eu te denunciei, hein? E vocês vão ver se o filme vai valer a pena ou não. Em algumas partes do filme, não. Não muita coisa, né? Pra deixar aquela vontade de querer assistir o filme. E não se esqueça, galera, de se inscrever em nosso canal, ativar o sininho. Também pra você receber essas e outras novidades. Eu primeiro a mão. E também deixe aqui embaixo, nos comentários, o que é que você achou sobre esse filme, caso você já tenha assistido. Caso não tenha assistido, deixe também... Caso você não tenha assistido, né? Melhor dizendo. Assista e deixe aqui embaixo nos comentários o que é que você vai achar sobre esse filme também, galera. Bom, por hoje é só. Vou me despedindo. E até o próximo vídeo.